Você é um verdadeiro fã da turma da Mônica? Então você vai amar esse quiz! São 30 perguntas sobre a turminha mais amada do Brasil! Este é mais um desafio do Furão Quiz! Já se inscreve no canal e deixa seu like para não perder os próximos vídeos! Vamos começar? O Cebolinha é apaixonado pela Mônica sim ou não? A resposta é sim! A Magali é a namorada do Franginha sim ou não? Não! A Marina é a namorada do Franginha! O Franginha é um gênio sim ou não? A resposta é sim! Ele é muito inteligente! A Denise é a namorada do Chico Bento sim ou não? Ela não tem namorado! Ela é muito inteligente e determinada! O Sansão é o coelho de pelúcia da Mônica sim ou não? A resposta é sim! A Milena é a namorada do Cebolinha sim ou não? O Cascão não tem, mas ela é muito gentil! Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos! O Cascão tem medo de água sim ou não? Sim, ele vive correndo da água! A Marina é a irmã do Cebolinha sim ou não? O Magali é a namorada do Cebolinha sim ou não? Não! Marina não tem irmãos! O Magali adora comer sim ou não? Sim, a Magali ama comer! O Chico Bento mora no campo sim ou não? Sim, ela ama morar no campo! O Xaveco é o melhor amigo do Cebolinha sim ou não? O Xaveco não é o melhor amigo do Cebolinha! O do contra é o melhor amigo do Cascão sim ou não? Não o melhor amigo do Cascão é o Cebolinha! Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos! O Jeremias é o melhor amigo da Magali sim ou não? O melhor amigo da Magali é o Cascão! O Humberto é o melhor amigo do Chico Bento sim ou não? Não o melhor amigo dele é o Zé Lé Lé! A Magali tem um gato chamado Mingau sim ou não? Sim, é uma fofura! O Pernadinho é um fantasma que tem medo de assombração sim ou não? A resposta é não! Mas Pernadinho adora assustar! O Floquinho é o cachorro do Cascão sim ou não? Não! O Floquinho é o cachorro do Cebolinha! O Chauvinista é o pet do Chico Bento sim ou não? A resposta é não! O Chauvinista é o pet do Cascão! O Louco é um cientista maluco sim ou não? Sim, ele é bem maluquinho! O Duque é o cachorro do Cebolinha sim ou não? Não! O cachorro do Cebolinha é o Floquinho! O Bidu tem um amigo dinossauro chamado Horácio sim ou não? A resposta é não! O Cebolinha vive trocando rua pelo L sim ou não? O Cebolinha vive trocando rua pelo L sim ou não? O Cebolinha é o cachorro do Cascão! Sim! Ele troca as letras! A Aninha é a pintora da turma? Não, a pintora é a Marina O Nimbans é um anjo que vive com o Penadinho? Não é verdade, ele é o irmão mais novo do, do contra O Chico Bento tem um chapéu de palha sim ou não? A resposta é sim O Astronauta é um dos amigos do Chico Bento sim ou não? Sim, ele é O Pelezinho é um amigo da turma da Mônica sim ou não? Sim, ele é O Louco é muito inteligente sim ou não? Sim, ele é um cientista maluco A Milena é muito bonita sim ou não? Sim, ela é uma fofura O nome do Titi é Timão sim ou não? A resposta é não O nome dele é Timóteo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal E ativar o sininho das notificações Para continuar recebendo mais vídeos divertidos como este Aproveite para conferir na tela Outros jogos e desafios do Furão Quiz Sim,edia E ativar o sininho das notificações doücksit gloves E ativar o sininho das notificações do brasileiro O contrário do Silto E ativar o sininho do 흥 Tchau.